E agora a gente fala sobre o calendário de pagamentos do auxílio emergencial de 600 reais. Nesta quinta-feira, mais 3 milhões e 600 mil pessoas vão receber o dinheiro. O repórter Glauco de Queiroz conta os detalhes pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia pra você e a todos que nos assistem. Olha, a Caixa vai disponibilizar hoje 2 bilhões e 600 milhões de reais para pagar o auxílio emergencial aqueles que se cadastraram pelo site ou aplicativo nascidos em junho, em julho e agosto. E também para os beneficiários do Bolsa Família, cujo último número do início é igual a zero. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio emergencial, 50 milhões de pessoas já tiveram o benefício creditado. Neste total, mais de 35 bilhões de reais, considerando os pagamentos de hoje. E neste sábado, dia 2 de maio, 800 agências da Caixa vão estar abertas das 8 horas da manhã ao meio-dia para atendimento exclusivo para informações e também para o saque sem cartão do auxílio emergencial. A relação de todas essas 800 agências está disponível no site da Caixa. Renata.